Soando? Juntou esbaforindo aqui? Ai, 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 meu pai! Ai, ai, ai! Presta atenção! Pisei aqui com uma perna, certo? Solta o peso, abre teu peito, pode pôr a mão aqui, o joelho vem na diagonal e você vai puxar, ó. Puxa, pisou, puxa, pisou, puxa, pisou. Pegou? Certo? Agora a gente vai guardar o braço que a perna tá subindo e vai puxar um movimento, ó. E a outra perna agachada, é grandão, tá? Movimento grandão, beleza? Ai, que movimento gostoso! Tá trabalhando o braço, as costas, abdômen pra subir a perna, toda a sua coxa, tá bom? Você vê que eu já desço aqui na ponta do dedo, tá? Abre o peito e puxa, ó. É isso aqui. Sá, tô perdendo equilíbrio, aí você pode ficar aqui com as duas. Mas acho que não vai perder não, tá bom? Bate, ó. Trabalha a respiração e vem. Minha gente, eu tô ficando esbaforida já. Ó, sobe.